Bom, pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante, vocês querem que a série continue cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, beleza, galerinha? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, beleza? E se esse vídeo quiser chegar a 15 mil likes, até o próximo vídeo de Boruto, eu vou fazer um vídeo de meia hora de Boruto, demorou, galerinha? Então, mano, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho também, beleza? E passe no canal de todo mundo que participou, que foi a Ender e a Coelha, beleza? Então, mano, passe no canal da descrição, que é nóis, galerinha? Então, fiquem com o vídeo que ficou sensacional, amo vocês, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, mamãe, onde que a gente tá? Ah, então, filho, o Sasuke colocou a gente dentro do seu pai, pode-se dizer? Não, 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 calma, a gente tá dentro do meu pai? Sim, o Sasuke consegue colocar a gente na mente deles. Mas por quê? Através do olho dele. Tá tudo escuro aqui, mamãe. Ai, filho, não é que tá escuro, tenta usar o seu Byakugan. Ai, meu Deus do céu, tá bom, eu vou usar. Nossa, mas o pai é meio vazio por dentro, hein, mamãe? Não, filho, é que assim, aqui não... Ai, você usa o seu Byakugan? Ainda não, tá bom. Byakugan! Ai, meu Deus, mamãe, que que é aquele negócio ali, meu Deus do céu? Então, filho, essa é a Kurama, ou o Byakugan. Quem são vocês, pera, eu acho que eu conheço vocês, quem são vocês? Ai, meu Deus, quem é essa pessoa, quem é esse rapaz dentro do meu pai, mamãe? Filho, ela é uma besta de caudas e ela é amiga do seu pai. Então, vocês são familiares do Naruto, não é? Sim, eu sou o filho dele, ela é minha mãe. O que vocês querem aqui? O que estão fazendo aqui dentro? Ai, eu não sei se você sabe, mas o meu pai, ele tá quase morrendo. É, eu sei muito bem, eu não consigo fazer nada pra ajudar. Nada? Nada. Depois daquela batalha que a gente teve com o clã do Otsutsuki, as coisas pioraram, o Naruto ficou sem nenhum chakra e ficou preso dentro de um genjutsu. Eu também tô sem chakra, foi uma batalha muito intensa. Ah, então quer dizer que se o papai morrer, você também morre? Não, na verdade eu só sou libertado do meu selo. Ai, meu Deus do céu, mãe, o que a gente vai fazer? Mas você não pode fazer nada pra tirar meu pai desse coma, sair desse genjutsu? Eu estou sem chakra, eu estou muito fraco também. Mas e se você coletar a energia natural lá naquele modo sábio? Mas essa não é minha especialidade, sim do Naruto. Ah, mas você também consegue, não consegue, mamãe. Filho, filho, não... Calma. Ah, mãe, não é calma, meu pai vai morrer por minha culpa, mãe. Filho, a culpa não é sua. É sim. Kurama, não é que é minha culpa? Garoto, ninguém tem culpa, o Naruto sabe muito bem das atitudes que ele toma. Ele não é nenhuma criança. É sim, se ele tivesse ele sozinho lá, mas... Você não fala assim do seu pai. Mas eu não falei nada, ele só falou que ele é um idiota. Não é pra falar assim do seu pai. Ai, tá bom, mamãe. Tá, já que ele tá num genjutsu, mamãe, eu não tive aula de genjutsu com o tio Sasuke. Como que eu tiro alguém de um genjutsu, Kurama e mamãe? Bom, na verdade, tem dois jeitos. O Naruto pode conseguir sair sozinho, mas isso arrisca a própria vida dele. Ou vocês podem enfrentar quem colocou ele nesse genjutsu. Então, se eu matar quem colocou meu pai nesse genjutsu, eu liberto ele desse genjutsu e depois ele só conseguir chakra suficiente? Sim, isso mesmo. Mas, mas, o meu pai não é o Hokage, por que ele caiu num genjutsu, mamãe? Filho, o Klausutsuki é muito forte. Vai além da compreensão. Tá, então quer dizer que você não pode fazer nada, Kurama. Não, não por aqui. Nadinha? Nadinha. Ah, eu vou colocar o selo de volta nessa Kurama, mãe. Filho! Ah, ela não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada pelo meu pai. Filho, só a gente pode fazer alguma coisa pelo seu pai. Ou ele mesmo. Tá bom, Kurama. Eu não vou deixar meu pai morrer, tá bom? Eu vou atrás desse clã sozinho, tá bom? Não acho que você devia ir sozinho, mas peço sua ajuda nessa situação. Tá bom, então. Ah, então eu vou lá, eu vou lá no mundo normal e vou tirar meu pai e chegar em jutsu. Tchau, rapoja feia! Ei, garoto, espera um pouco. O que foi? Você é filho do Naruto, não é mesmo? Ah, eu sou. É porque você tem um pouco do meu chakra, mesmo sendo bem pouco, eu consigo sentir em você. O quê? É porque você é filho dele, então deve ter ido alguma parte do meu chakra pra você. Ah, não, não. Não, não tem esse negócio pra mim, não, mãe. Vamos embora daqui. Filho, não fala assim da Kurama. Ai, mas mãe, não é normal falar com uma raposa gigante. Se não fosse ela, a gente nunca teria ganhado a última guerra ninja. É verdade, Kurama? Sim, na verdade foi ajuda de todos os bestas de caudas, mas eu ajudei principalmente. Ah, é mentira também, é igual meu pai, né? Meu Deus. Ai, mãe! O que você falou do seu pai? Nada, não. Tá, mas eu já ouvi falar também que meu pai sofreu por causa de você, hein, Kurama? Isso foi no passado, agora nós somos aliados. Ah, tudo bem, então. Eu vou tirar meu pai nesse game juntos, tá bom? Eu te prometo. Tudo bem, obrigado. Tchau, raposa feia! Vamos, mãe. Vamos. Ah, mãe, tá ficando tarde já. Acho que eu vou dormir aqui com o papai hoje no hospital. Não vou deixar ele sozinho, não. Não, nada disso. A Sakura vai ficar com seu pai. Não, eu vou ficar, a culpa é minha, mamãe. Filho, a gente precisa ir pra casa descansar. E a Himawari tá sozinha falando nisso. A gente precisa ir lá ficar com ela. Ah, não. Deixa eu ficar aqui com o pai, a culpa é minha, mãe. Não, a gente tem que descansar, a gente vem amanhã de volta. Tá bom, tu joga. Ah, Boruto, falando nisso, você não pode falar nada pra sua irmã ainda, tá? Mas, mãe, ela tem que saber, mãe. Ela não pode ficar com saber. Filho, por enquanto, não. Mãe, não é justo, mãe. Filho, olha o tamanho da sua irmã. Ela só é um pouquinho mais nova que eu. Do mesmo jeito. Ela tem o biakuga antes que eu, mãe. Tá, filho. Por que ela despertou o biakuga dela? Ah, por que eu quebrei o ursinho dela. Então, tem que despertar o biakuga quebrando o ursinho. A minha irmã, você acha que você quer ela, meu irmão? Então, filho, olha a idade dela, não é pra contar. Ah, tá bom então, nossa. Tá, vamos pra casa, nossa senhora. Mas eu acho que devia contar pra ela, não pode ficar com saber disso. Não, Boruto, eu falei que não. Tá, se ela me perguntar, eu não vou falhar. Ah, mas mãe, você lembra o que a Kurema falou? O quê? Que pra tirar o papai daquele genjutsu, tem que ir atrás daquele clã? É, eu coloquei o Tsutsuki. Amanhã eu vou atrás deles, tá bom? Você não vai sozinho, Boruto. Ah, eu vou com quem então? Mãe, eles querem a mim, mãe. Filho, nem o seu pai conseguiu. Imagina se você vai conseguir. É, mas você viu o que ele falou? Que eu tenho um pouquinho do clã dela, então quer dizer que eu sou o novo Jinchurik. Ai, filho, pra você virar o Jinchurik da Kurema, você precisa primeiro ter a Kurema dentro de você. Mas eu tenho. Você não tem a Kurema dentro de você, você tem um pouco do chakra dela. Ai, tá bom, só porque eu sou filho do Naruto, né? Ai, que droga. Ai, meu Deus. Até amanhã, eu vou dormir então. Eu vou pro meu quarto, tá? Ai, eu também vou, não posso fazer nada, né? Meu pai tá lá, né? Eu não posso fazer nada. Tchau, mãe. Boa noite. Vai lá primeiro você. Tchau, boa noite. Tchau. Cadê todo mundo? Oi, oi, Rimamari. Oi. O que é isso dentro do seu olho? Ah, não vou contar sobre o meu olho, não. Me fala. Não, não vou contar, não. Você tem também no seu... Por favor, Boruto, por favor. Ah, tá bom. É meu biakugã. Você também tem. Ah, mas o que tá acontecendo? Cadê todo mundo? Ah, o papai, ele... Ah, eu não vou te contar. Eu não posso te contar. Não, me fala, por favor. Não, 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 não. Por favor, por favor, Boruto, por favor. Tá bom. Tá, se você contar pra mamãe ou você chorar por causa disso, eu vou ficar bravo. Eu já sou muito adulto, eu não vou chorar, não vou contar pra mamãe. Tá, se você chorar e fazer um escândalo, eu vou quebrar o urtuchinho seu. Não, por favor, não. Tá, ó, é um segredo. O papai, ele tá doente. O papai, ele tá no hospital. Mas não fala pra mamãe. Não fala pra mamãe. Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. O quê? O papai tá no hospital? Tá, mas não fala pra mamãe, por favor. Senão ela vai... Não chora. Não chora, não chora, não chora. Rimawari, o que que aconteceu? O papai tá no hospital, mamãe. Boruto! Mas, mamãe... Mas ele disse que tu é bamingonda. Mas, mãe, é... Boruto, o que que eu falei pra você? Mas ela tinha que encher a pena. Vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Vem aqui, Rimawari. Nossa. Tudo eu, meu Deus do céu. Todo mundo sofrendo por minha culpa. Meu Deus do céu. Amanhã eu vou atrás daquele clã. E vou acabar com tudo isso, tirar meu pai e chegar em Jutsu. Mas, minha irmãzinha tinha que saber. Que droga. E aí, eu vou acabar com tudo isso. E aí, eu vou acabar com tudo isso. E aí, eu vou acabar com tudo isso. E aí, eu vou acabar com tudo isso.